Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Saudações a todos vocês, caros amigos que acompanham o programa Medicina e Espiritualidade. Mais uma vez estamos aqui, eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto? Como é que você está? Olha, muito feliz, muito animado, porque o nosso tema hoje... Eu não posso conter a minha empolgação, é verdade, hein? A gente vai trabalhar um tema, que eu já vi Ana Rosa fazer... Na verdade, eu nunca vi grandes palestras, mas esse tema envolve uma série de questões ligadas à mecânica, ou digamos assim, à química do cérebro, à estrutura do cérebro. E normalmente, quando a gente fala disso, é utilizado muitos slides, muitas imagens, para que o nosso, para quem está assistindo, possa ter uma compreensão maior, uma ideia. Mas aí a Ana Rosa vai encarar o desafio da gente levar o nosso ouvinte a imaginar. Não é, Ana Rosa? Hoje a gente vai fazer um trabalho de imaginação também. E assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre coisas que influenciam a nossa vida no dia a dia e que, às vezes, parecem coisas muito distantes, muito difíceis da gente entender. E que, quando a gente entende, a gente talvez possa viver melhor. Então, às vezes, as pessoas acham que entender um pouquinho mais sobre o corpo é só do médico ou do biólogo. Entender um pouquinho mais sobre a parte mental, emocional, é só do psicólogo, do psiquiatra. E não é assim. Se a gente entender um pouquinho, que nos ajude no dia a dia, a gente vai poder, com esse conhecimento, caminhar melhor. Então, a gente, para os ouvintes que estão curiosos, querendo saber, afinal de contas, o que vai acontecer, sobre o que nós vamos falar, eu não posso deixar dizer que nós vamos aprender bastante. E qualquer dúvida, se você sentir, se ficar alguma dúvida, depois você manda um e-mail, uma mensagem aqui para a gente, pode mandar pelo Facebook. Mas, mesmo que você ache que esteja difícil, continue até o final do programa, não desista, porque eu acredito que sempre vai ficar alguma coisa e a gente vai conseguindo, aos pouquinhos, trabalhar isso. A gente vai trabalhar um tema que é decorrente de uma mensagem do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6. O Cristo Consolador, a Instrução dos Espíritos, o Advento dos Espíritos de Verdade. Então, é o item 5 e a gente vai trabalhar o finalzinho do item 5. Que é, não sei se posso dizer isso, mas é assim, é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho, embora o Evangelho, como um todo, seja uma obra-prima, primor. E o finalzinho é bastante conhecido. Provavelmente, a grande maioria dos Espíritas já ouviu esse finalzinho desse texto, já trabalhou, já ouviu palestras, mas agora a gente vai ampliar o nosso conhecimento. A gente vai ver outras perspectivas, outras visões, outras possibilidades de estudar esse texto. E o Espírito de Verdade, ele terminou esse texto com a seguinte frase. Direcionada aos Espíritas. Espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do alentúmulo que julgáveis o nada, vozes vos chamam, vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Mil oitocentos e sessenta. E aí, durante um estudo, Ana Rosa trouxe essa frase. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos é o primeiro ensinamento. E instruí-vos eis o segundo. E a partir dali, ela fez uma série de explicações que eu, quando eu olhei, pensei. A gente precisa trazer esse tema para o programa. Os nossos ouvintes vão gostar bastante. Ana Rosa, fala para a gente qual a importância dessa frase para você. Que te motivou tanto a desenvolver um trabalho sobre isso. Na verdade, essa frase já é uma frase muito conhecida dos espíritas. A gente trabalha muito essa questão do amai-vos e do instruí-vos. E a gente no CRD, para quem não sabe, eu sou o Roberto. Nós somos voluntários no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou à frente da área de educação. O Roberto faz parte da área de comunicação. Trabalha na área de comunicação da equipe. E a gente, no CRD, a gente está desde o ano passado, começando a veicular uma campanha que se chama Casa Espírita do Guar de Cuidado. Ou seja, todos nós precisamos merecer ter cuidados. Necessitamos receber cuidados onde quer que estejamos. Mas na nossa Casa Espírita, na nossa convivência, dentro do nosso convívio religioso, os nossos amigos que a gente faz no âmbito da religião, na convivência com outros trabalhadores dentro da Casa Espírita. Mas ainda, os fatos de que onde necessariamente o cuidado tem que imperar. Porque, imagina, que a primeira coisa que a gente recebe dos Espíritos de Verdade é o amar-los. E depois o instruir-los. Mas eu não sei se os ouvintes têm essa percepção. Pode ser que seja uma percepção mais minha, na rosa, né? Mas, às vezes, eu acho mais fácil para a gente estudar um material, estudar um texto, estudar as perguntas do Livro dos Espíritos, ou assistir uma palestra, do que a gente pegar aquele material e transformar ele numa mudança de comportamento. Então, às vezes, a gente consegue ficar uma hora ouvindo uma palestra, mas, às vezes, não consegue ficar cinco, dez minutos dando atenção a uma pessoa ou esteja com uma dificuldade de entender algo, esteja com algum problema. A gente, às vezes, é capaz de ficar horas estudando uma postila, se instruindo, que é muito importante. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade de doar uma hora do nosso tempo para fazer um trabalho voluntário e visitar aqueles que estão sofrendo e organizar o atendimento às pessoas, as bolsas de mantimento, as pessoas que estão, nesse momento, vivendo a privação material. Então, a gente tem essa prerrogativa, que é a prerrogativa de primeiro amar, o amor de sempre na frente. E instruir, claro, que é muito importante, né? É através da instrução da gente entender os postulados da doutrina esquina, que a gente espera que a mudança do comportamento ocorra, a gente vai entender a nossa realidade, onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Mas, esses conhecimentos, sem o amor, eles não nos alimentam. Então, isso é uma das questões, né? Vamos por partes aqui. Você já está trazendo uma questão, é, da conexão entre essas duas, digamos assim, instruções, né? Essas duas orientações. Porque, muitas vezes, a gente trabalha como essas orientações fossem orientações completamente separadas uma da outra. O amar está num determinado departamento, o amar está num determinado grupo, o amar, inclusive, está num determinado trabalho do centro espírita, e o instruivo está numa outra área, né? Muitas vezes, a gente, até mesmo dentro de uma casa espírita, a gente tem um grupo que estuda, que considera, né, os grupos de estudo, e a gente tem os grupos que fazem, de repente, os trabalhos de assistência social, que hoje a gente chama de promoção social. E, até, vulgarmente, a gente, às vezes, preconceituosamente, olha e diz, não, aquele é o grupo que está lá, distribuindo uma sopa, é o grupo que está amando. Aquele é o grupo que está ali, estudando, por exemplo, até o mesmo nível dos espíritos, não, eles estão só se instruindo, como se fossem sempre tarefas completamente independentes e que talvez não tivessem sequer uma possibilidade de conexão e de ligação. E você já está trazendo aí que existe uma conexão sobre isso, né, Ana Rosa? É, o trabalho da Doutrina Espírita, ele é um trabalho de educação. A gente aqui está num programa falando sobre medicina e espiritualidade, e a gente está falando assim, todas as vezes, quem acompanha o programa, o tempo todo a gente fala da questão da educação, né, da gente se conhecer, da gente se perceber, da gente mudar as nossas institutos, os nossos comportamentos, e é isso que tem um impacto positivo sobre a nossa saúde. A Doutrina Espírita, ela é uma religião que ela trabalha na educação do ser. Então, tudo que eu aprendo na Doutrina Espírita, ela necessariamente tem que contribuir para me tornar uma pessoa melhor. Se eu assisto um estudo, seja ele de que tema for, pode ser um tema do Evangelho, dos Espíritos, da Gênesis, um tema, desde, às vezes, uma história, uma parábola de Jesus, até um tema muito científico, às vezes muito difícil, não importa. Quando eu termino aquela palestra, aquele estudo, eu tenho que sair dali e dizer assim, o que eu estou levando para a minha vida que vai me tornar uma pessoa melhor? A partir do momento que eu me torno uma pessoa melhor, obrigatoriamente eu vou ser uma pessoa mais feliz, porque nós temos aquilo que nós ceneamos, e eu gero amor, se eu gero bem-estar, é isso que eu vou receber. Então, a gente precisa entender que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, seja ele físico, emocional, sexual, ele está necessariamente atrelado a nós evoluirmos como pessoas, nós nos tornarmos pessoas melhores, homens de bem, no sentido que está lá no Evangelho, né? Então, a gente conseguir cumprir a lei de amor, de caridade, em todo o seu, digamos assim, esplendor. Então, o conhecimento, ele é uma ferramenta para a nossa evolução. Se a gente só acumula o conhecimento, e esse conhecimento, ele não redunda em benefício para o outro, em benefício, não me torna menos egoísta, não me torna mais paciente, não me torna mais amoroso, mais caridoso, ele fica só um exercício intelectual. E, às vezes, até, além de não beneficiar, às vezes prejudica, porque às vezes estimula o orgulho e a vaidade. A gente ainda tem aí os títulos do mundo, né? Ah, né? O plano é... Sabe, tem esse curso, aquele... É o status social, né? Aquele título, aquele status social. E os cargos também, né? É diretor disso, diretor daquilo. Todos esses títulos para o mundo, eles, na verdade, são ferramentas que precisam ser colocadas à disposição e a serviço da evolução e da melhoria de vida da humanidade. Então, são encargos, na verdade. Todos os títulos humanos que a gente recebe, e é claro que a pessoa estudou, ela merece se receber, ela trabalhou muito, ela merece. Mas tudo isso são ferramentas para a nossa evolução. Então, como a gente estava falando... Fala, Roberta. Vou te derrubar mais uma vez. Então, assim, me vem muito à mente a escola tradicional, né? Onde, muitas vezes, o aluno aprende uma matéria e ele estuda para saber responder ao professor. Ou, como muitas vezes as pessoas trabalham, né? Estudam para aprender a responder num concurso. Estudam para poder saber responder numa prova. E muito desse conhecimento, embora ele exista uma aplicação prática, a criança, desde cedo, ela não é acostumada a desenvolver uma conexão com a vida real e aquilo que ele está estudando. E aí, infelizmente, os centros espíritas, né? E os hábitos do ser humano acabam repetindo esses modelos. Então, como você falou, né? A educação é algo integral. Então, ao mesmo tempo que você está trabalhando a parte intelectual, você também está trabalhando o seu espírito, está trabalhando o sentimento, está trabalhando tudo isso. Então, uma vez que esse conhecimento, ele pode te proporcionar um crescimento e uma melhora. Se ele não estiver te proporcionando, é porque alguma coisa, nesse processo de estudo, não está correto, né? É, alguma coisa está falhando aí. E aí, como a gente... Eu acho que isso foi o que empolgou tanto o Roberto, né? Quando a gente começa a estudar, quando a gente estuda neurociência, eu costumo brincar, eu costumo dizer que a neurociência faz a gente ter mais paciente. Mais o que? Paciente? Paciente. Mais paciente. Quando a gente está estudando a neurociência, quando a gente está, de alguma forma, entendendo como é que funciona no nosso sistema nervoso, a gente passa a ser infinitamente mais cuidadoso, às vezes passa a ser mais paciente, a gente passa a valorizar coisas que a gente, de repente, não valorizava antes. Então, a gente muda um pouco a nossa maneira de ser. Peraí, então, bem por partes. Como é que se dá isso, hein? Como é que se dá isso? Como é que a gente estudar o sistema nervoso vai fazer ser mais paciente, mais cuidadoso. É, tem que ter que se mostrar isso. Para o público entender. Para o público entender. Então, é assim, a gente, quando está, digamos assim, entendendo como é que funciona o sistema nervoso, né? A gente sabe que o que as pessoas, o que a gente ouve, o que a gente vê, os sabores que a gente sente, os cheiros que a gente sente, por exemplo, dependem muito dos nossos órgãos do sentido. Então, eu só vou conseguir ouvir bem se o meu ouvido estiver funcionando bem, se eu vou conseguir enxergar bem, se os meus olhos estiverem bem saudáveis. Eu só vou conseguir sentir o sabor, né? Se a minha língua estiver ali com aqueles receptores do paladar bem ativos, funcionando. Mas isso, não é só isso. cada pessoa também, além disso, de precisar que esteja tudo funcionando muito bem, digamos assim, saudáveis, tem percepções diferentes. Então, tem pessoas que têm o ouvido mais apurado, tem pessoas que têm o paladar mais apurado, tem pessoas que têm um olhar mais treinado, mais atento. E o cérebro também muda, porque essas informações, elas são levadas para o cérebro, e o cérebro é que interpreta. Então, uma pessoa que desde pequena está acostumada a ouvir música, a estudar música, ela vai ter uma capacidade de ouvir que pode ser igual a minha. Mas, quando chega lá do cérebro, o cérebro dela está mais treinado, então ela vai reconhecer coisas que eu não reconheço. Então, vamos... Vamos... É... Só retomar. Então, você falou assim, uma pessoa, conforme ela está mais treinada, então vamos pensar que um jogador de futebol, ele vai treinar as pernas dele, a musculatura dele, ele vai treinar todo esse sistema. Mas você também está dizendo que uma ação, ela vai também estar treinando e modificando, alterando o próprio cérebro da pessoa, é isso? Sim. Sim. E isso acontece a nossa vida inteira, na infância, na adolescência, até a juventude, quando 20 e poucos anos é mais fácil. Mas não tem idade para que a gente consiga estimular o cérebro e que o cérebro consiga ganhar mais, né, conexão de neurônios, se desenvolver melhor. Então, mesmo mais velhas, pessoas mais velhas, elas têm uma capacidade enorme de aprender, de entender coisas novas e melhorar mesmo as suas aptidões, né, melhorar as suas generos e seu potencial. É igual, por exemplo, se a gente dissesse assim, quando que é mais fácil aprender uma língua estrangeira? Ah, quando a gente é criança, adolescente, é mais fácil a gente aprender. Quando a gente fica mais velho, às vezes a pronúncia, né, a gente tem mais dificuldade, mas mesmo assim a pessoa é capaz de aprender. Então, o cérebro, ele é um órgão que ele está aprendendo ao longo da vida inteira, ele está se desenvolvendo ao longo da vida inteira. Mas, por que eu estou falando que isso torna a gente mais paciente, né, o que isso torna a gente mais paciente? Isso quer dizer o seguinte, que como é o cérebro que interpreta, né, esses impulsos que chegam, pode ser que uma pessoa tenha um paladar mais desenvolvido que outra mesmo. Então, às vezes fica aquela briga assim, não, tem pouco sal, tem muito sal, tem pouco sal, tem muito sal. pode ser que uma pessoa tenha mais sensibilidade e tenha sentido mais o sal do que a outra. Ah, uma cor, né, de uma roupa, né, isso é verde água, isso é azul fina, as pessoas às vezes ficam brigando por causa disso. Pode ser que a sensibilidade, né, do olho registrar a cor e a sensibilidade do cérebro interpretar seja diferente. um vejo um tom mais para azul, outro vejo um tom mais para verde. Então, a gente precisa, isso já nos dá mais paciência quando a gente fica brigando por questões de opinião, porque uma pessoa pode olhar a mesma imagem que outra ou a mesma situação e registrar coisas diferentes, ter interpretações diferentes. Então, isso vai tornando a gente um pouco mais paciente com os outros. É claro, né, que tem uma margem, né, se você, é, existe o adoecimento do cérebro, existe o adoecimento dos órgãos, que a pessoa vai ficando surda, a pessoa vai ficando cega, né, a pessoa, isso é um adoecimento, a gente está falando aqui das pessoas que estão saudáveis. É, de uma generalização, eu estarei dizendo, né, de modo geral. eu realmente, eu, com isso, a gente para de brigar às vezes com muitas coisinhas que são pontos de vista, né, porque a gente tem certeza daquilo, eu tenho certeza que isso aqui é verde, isso aqui não é azul, mas eu não tenho como ter certeza do que o outro realmente está enxergando. Então, a gente se torna mais paciente, a neurociência vai ajudando a gente a ser mais paciente nesse sentido, eu acho que é um exercício de paciência. Então, a gente entende que tem diferenças individuais. Então, a gente começa a enxergar o outro como um indivíduo único, né, na sua estrutura cerebral, na sua percepção, existe uma individualidade ali que é diferente de cada um. E aí, a gente também precisa trabalhar esse respeito à expressão do outro porque ele tem todo um processo cerebral que talvez seja diferente do meu. Seria mais ou menos isso. Isso, isso, a gente tem margens, digamos assim, de interpretação da realidade. Existe uma margem que depende da sensibilidade dos próprios órgãos do sentido, ou a visão, audição, olfato, o paladar, o taco, a gente tem essa diferença que existe, uma margem de diferença. A gente tem o estímulo que o cérebro recebeu, as experiências que cada um teve. Então, isso tudo cria uma margem de negociação onde uma pessoa pode ver a mesma situação com mais detalhes ou outra com menos detalhes. Uma pessoa pode ter um olhar mais para um aspecto de uma situação e outra mais para o outro. E tudo está em cima da mesma realidade da mesma situação. Então, a gente está muito longe de conhecer toda a verdade, Roberto. Acho que isso está virando um estudo muito filosófico hoje da nossa manhã. Então, as duas pessoas podem ir no mesmo lugar e uma lembrar do lugar que tinha um perfume de rosas e outra lembrar de um lugar que tinha um calor ou lembrar de um lugar não é isso? Ah, que lugar aquele? Nossa, aquele lugar onde o chão é áspero. aquele lugar é onde a brisa bate. Então, cada um vai ter uma percepção, vai focar e vai entender. Você está no mesmo lugar. Um sentiu perfume de rosas, o outro, se tinha alguém fumando perto, vai dizer, eu não, aquele lugar cheirava tão mal, tinha um cheiro de cigarro, o outro vai dizer, de jeito nenhum, era um perfume de rosas. E os dois estavam no mesmo lugar. Os dois estavam no mesmo lugar. Só que um registrou um cheiro, mais o outro registrou outro perfume. Mas isso pode também ser trabalhado, por exemplo, e aí eu vou puxar para o outro lado, mas se eu fugir muito você me busca aqui de volta. Por exemplo, tem pessoas que onde chegam, por onde passam, elas têm um costume de observar muito o negativo, o problema, o defeito, o desagradável. já tem pessoas que passam pelo mesmo lugar e elas destacam, embora todas as duas viram a mesma situação, e elas destacam outro quadro. Elas têm uma experiência diferente. Então, por exemplo, uma passa por um problema e ela vê aquilo como um desafio para ela crescer. Ela encara aquilo como um impulso para ela alcançar. Já a outra, ela vê aquilo como um freio para ela desistir. Então, tudo isso faz parte. Existe algum tipo de treinamento e de educação para trabalhar essas questões? Claro, claro que existe. Na verdade, a gente acredita, nós somos espíritos. Então, nós estamos falando aqui também com um olhar um pouco afinal da ciência materialista. A gente sabe que as experiências de outras vidas influenciam já aquele espírito que nasce. Então, a criança, ela já faz algumas tendências. Ela pode trazer de outras vidas tendências a ser, por exemplo, mais pessimista e tendências a ser mais otimista. tendência a ser mais frágil, tendência a ser mais forte, mais paciente, mais impaciente. Enfim, ela já nasce com algumas características. Essas características do espírito, elas também já influenciam no cérebro que está se formando. A gente sabe que o espírito que está reencarnando, ele tem influência sobre o corpo que está se formando. Então, o cérebro já pode vir com algumas características. Às vezes, uma dificuldade de atenção, às vezes, o contrário, uma habilidade de música, uma criança que é muito adiantada. Então, a gente já tem o espírito ali que nasce com algumas características. As situações da vida, do dia a dia, que vai se passando, elas vão influenciando também naquele cérebro que está ali, está recebendo aqueles estímulos, positivos ou negativos. Chega um momento em que, primeiro, ao longo de toda a infância, a educação pode influenciar. Então, a gente fala muito de levar a criança para a evangelização desde pequena, ensinar a criança a rezar desde pequena, ensinar ela a entrar em contato com Deus desde pequena. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo essa percepção, essa habilidade, essa capacidade. Assim como a gente poderia estar estimulando também a escola, outra língua, a gente também pode estimular a percepção e a sensibilidade para se conectar com a espiritualidade desde pequena. Isso é muito importante. A gente vai agora para o intervalo. Vamos para o intervalo. Mas aí eu vou dizer, vou te perguntar, então a gente pode ir para o intervalo bastante otimista de que a gente pode se desenvolver e aprender e se tornar uma pessoa mais feliz e mais positiva pelo desenvolvimento cerebral. É isso? A gente pode, é isso, a gente pode desaprender o que não faz bem e aprender e aprender o que a gente faz bem para a gente. Então, ouvinte, se vocês querem saber como é que funciona isso, continua aqui com a gente, tá bom? Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade e hoje nós estamos trazendo um estudo um pouco diferente sobre a frase do advento dos Espíritos de verdade, amai-vos e instrui-vos. E olha que bacana, essa mensagem foi dada para os Espíritas. Foi uma mensagem muito direta para os Espíritas. Espíritas, amai-vos e o primeiro ensinamento e instrui-vos e o segundo. E aí, por algum motivo, nós percorremos aqui esse primeiro bloco falando bastante do cérebro e a Ana Rosa foi mostrando um pouco como é que se dá esse processo de instrução, de aprendizado, de crescimento, como é que a gente registra as informações, as experiências e como é que o nosso próprio organismo, o nosso próprio cérebro também já tem influência pré, digamos assim, de vidas passadas até e no próprio configuração do organismo influenciar nesse processo. Vamos lá, Ana Rosa, por onde a gente continua agora? Não, e aí a gente pode, então, ao longo da nossa vida, mudar. Mudar. Se a gente for uma pessoa, ah, eu sou uma pessoa impaciente, eu posso me treinar para ser mais paciente. Se eu desejo aprender, ah, eu nunca consegui cozinhar bem, eu desejo aprender a cozinhar, eu posso me desenvolver para ganhar essa habilidade, pode ser, como vai ser o melhor por dinheiro do mundo, mas eu já estou trabalhando para desenvolver algumas habilidades de aprendizado, algumas questões relacionadas ao meu cérebro. Então, assim, o espírito, né, ele tem a capacidade de modificar a realidade, de se melhorar, né, no livro dos espíritos nos falam que os espíritos são os seres pensantes, né, o espírito é o ser inteligente, é o ser pensante da criação. Então, nós precisamos tomar posse disso e nós podemos, assim, através da mudança do nosso pensamento, da mudança do nosso, digamos assim, hábitos mentais, ir modificando o nosso cérebro, mudando o funcionamento do nosso cérebro. Então, Roberto me perguntou, tem como fazer isso? Tem tipo de educação para isso? Tem. Basta, é, se a gente lê seu evangelho e visse como Jesus transformou pessoas, né, como as pessoas mudaram após conhecer Jesus, a gente não ia ter nenhuma dúvida disso, né, que realmente é possível mudar. Ana Rosa, eu vou te fazer uma outra pergunta, porque em outro momento nós estávamos conversando sobre a memória. Então, a gente armazena a informação, a gente armazena o conteúdo, a gente armazena essa instrução no nosso cérebro, mas essas nossas memórias podem estar associadas, e na maioria das vezes estão associadas a emoções, a sentimentos. Então, existem no cérebro departamentos e em algum momento existe uma conexão desses dois departamentos. Como é que funcionaria isso? Olha, Roberto, a gente tem, a memória, ela é fruto de várias questões. ela é fruto da experiência que foi vivida, da experiência que conseguiu ser registrada, e ela é fruto também, com o passar do tempo, das memórias, da questão afetiva que vai se juntando. Então, tem assim, a situação que a pessoa viveu, a impressão que aquela situação deixa, e daquela impressão o que realmente fica aguardado. E depois as questões afetivas que vão se conectando. Então, por exemplo, quando uma memória tem uma questão afetiva muito forte, boa ou ruim, ela causa uma impressão muito forte na pessoa. Então, uma situação muito boa, muito alegre, um momento muito feliz, ele tende a ser mais guardado do que um momento que foi indiferente, um momento que não chamou a nossa atenção. Da mesma forma, também os traumas, um momento de muito medo ou de muita insegurança, aquilo também pode gerar uma memória muito forte e gera o trauma. Então, a gente precisa entender que com o passar do tempo, essas mesmas situações, mesmas situações boas ou ruins, elas vão ficando misturadas com, às vezes, outras lembranças parecidas, às vezes, fica faltando alguns pedacinhos daquela história e o nosso cérebro vai preenchendo para fazer sentido. Às vezes, a pessoa lembra de um passeio que fez, mas não lembra como chegou lá. E aí, o cérebro, às vezes, mistura um outro passeio, num ônibus, de excursão, com aquela viagem. Depois, a pessoa diz, mas eu não fui de uma excursão. Eu acho que eu fui de carro. Engraçado que eu me lembro de ter ido naquela viagem como se fosse uma excursão. o cérebro vai colocando as vacunas. Isso também é muito importante para a gente saber que a gente deve se esforçar para sedimentar as memórias felizes. Quando a gente estiver num momento bom da nossa vida, se a gente tiver esse momento bom, não tem nada mirabolante, não. Parou aí, olhou para o céu e viu a lua, achou a lua bonita, para três segundos, quatro olhando para a lua e saboreando aquele momento, criando aquela memória. Olha, eu vou contar um segredo que a Ana Rosa me ensinou. Você está num momento bom, vivendo uma experiência boa, você começa a ativar seus sentidos. Qual é a cor daquele momento? Qual é o cheiro daquele momento? Qual é a textura daquele momento? Qual é o som daquele momento? Qual é o sabor daquele momento? Porque tudo isso ajuda a fixar na memória e ganha um pacote completo, não é verdade, Ana Rosa? E aí, quando a gente sente aquele cheiro de novo, a gente remete àquele momento bom. Quando a gente sente aquele gosto de novo, a gente remete de novo àquele momento bom, não é isso? Isso, é isso. Quanto mais canais, digamos assim, de sentidos eu uso, mais aquela memória se fica, então a visão, a posição, o papo, o cheiro, né? Então, isso é muito importante. Então, no jantar em família, no almoço em família, é um momento feliz do nosso dia a dia. Para ali, respira, olha aquelas pessoas, né? Memoriza aquilo, guarda. Eu, às vezes, faço assim, ó, essa coisa é minha, tá bom? Eu estou numa situação que eu acho muito boa, eu digo assim, numa próxima vida, se eu puder, eu quero me lembrar desse momento. Para que a gente possa, no futuro, não só nessa encarnação, mas no plano espiritual, ou numa outra vida, sonhar com essa herança boa, dessa encarnação que a gente tem agora, com situação de boas que a gente viveu agora. Às vezes, eu estou num momento assim, muito feliz, eu paro, me morido, olha, que você me diga assim, eu quero, num outro momento, numa outra vida, no plano espiritual, podendo lembrar disso aqui que eu estou vivendo agora, porque isso aqui é muito bom. Eu não posso me esquecer. E o contrário, vamos lá, vamos falar do contrário, só um pouquinho. Por exemplo, uma pessoa que na infância sofreu uma mordida de cachorro, e a partir de agora ela não pode ver cachorro, porque ela já lembra daquele momento, ela já fica nervosa, ela já sente dor, ela já tem tudo aquilo, e quem está de fora, às vezes, não entende, como essa pessoa tem tanto medo de cachorro, esse cachorro é manso. Mas porque para ela, remete a uma memória, e tem todo o envolvimento, inclusive, emocional daquela memória, né? Então, isso acontece, ela pode ressignificar essa memória? Existem processos para que ela possa trabalhar e mudar esse quadro? Existe, sim. Existem os tratamentos do trauma, né? Às vezes, quando uma memória ruim, ela tem esse impacto tão grande sobre a nossa vida, ela cria limitações para a gente, ou ela vai nos adoecendo, né? A gente pode recorrer, deve recolher a um especialista, e a gente tem, né? Psiquiatras, terapeutas, psicólogos, que são especialistas em tratar o trauma, e procurar um tratamento para o trauma, transtorno de estresse pós-traumático, é uma doença, então, a gente inviste tratamento para isso. É importante que a gente, isso é uma coisa que eu vou falar aqui, mas depois a gente tem que voltar para amar, né? É, amar e instruir. às vezes, a gente sem querer se traumatiza, e a gente pode se poupar disso. Eu estava fazendo um curso sobre trauma há alguns anos atrás com um especialista, e ele falou o seguinte, que existe um trauma que a gente pode, sem querer, sem ter passado pela situação, acabar se traumatizando. Então, é quando, às vezes, acontece um acidente, está vendo a notícia de um acidente, e às vezes mostram imagens muito fortes daquela situação, de uma guerra, de um acidente, coisas muito graves, violentas, que têm um impacto muito grande sobre a gente, e às vezes você vê aquela cena, um vídeo que te mandam no YouTube ou no WhatsApp, mesmo que você não tenha passado por aquela situação, aquilo pode gerar um trauma em você. Então, a gente também deve ter cuidado e se poupar de ficar se expondo desnecessariamente as situações violentas, que chegam a gente através de imagens, sons, vídeos, pelos canais da internet, pelos meios de comunicação. Às vezes você só saber que aconteceu um acidente, que a gente vai rezar por aquelas pessoas, a gente não precisa ver a imagem, a gente não precisa ver a imagem de corpos, coisas assim, porque isso pode nos gerar um trauma, sem que a gente necessariamente tenha passado pela situação ali. Então, isso é importante para a gente cuidar da nossa saúde mental. Mas vamos voltar para mais os clínicos, Roberto. Então, assim, a gente estava aqui falando da memória, do afetivo. Para que eu aprenda alguma coisa, é necessário que eu tenha uma ligação afetiva com aquilo. A gente pode só memorizar, mas como existe afeto, o afeto facilita que a gente guarde a informação. Então, a gente vai estudar uma coisa que a gente gosta, é muito mais fácil a gente estudar uma coisa que a gente não gosta. e qualquer informação que chega para a gente, ela passa pelo filtro da nossa emoção. Nós, no nosso estágio evolutivo, nós somos seres onde a emoção, ela é filtro das informações que chegam à nossa consciência. Isso que você está falando é uma comprovação científica, né? Você está falando aqui como médica, não é isso? Isso, isso, claro, uma comprovação científica. Então, por exemplo, a gente, quando a gente sente um cheiro, antes da gente identificar do que aquele cheiro é, por exemplo, quem gosta de um café? Eu sei que o Roberto gosta de um cafezinho. Então, quando sente o cheiro de um cafezinho, ai, né? Não é uma coisa racional. Vem uma emoção, surge uma emoção. É uma emoção, uma sensação boa que acompanha aquele cheirinho. Depois ele vai dizer, alguém está fazendo um café, né? Então, isso acontece o tempo todo com a gente. É que a gente às vezes não se dá conta. Então, se a gente vê uma pessoa com uma roupa de uma cor, pode ser que a gente diga assim, ai, se incomodou aquela pessoa, mas às vezes não foi nem a pessoa, às vezes foi a roupa dela que lembrava uma outra roupa que a gente em algum momento se incomodou, a cor, né? Às vezes o perfume que a pessoa estava usando lembrava a gente uma outra situação, que a gente passou que não foi agradável. E o contrário também. Às vezes a gente está vendo um filme que toca uma música que a gente adora, né? E a gente diz assim, que filme maravilhoso. Mas mais do que um filme foi a música que estava por trás. Então, todas as informações que chegam para a gente, elas passam pela nossa emoção. Isso abre um campo enorme de possibilidades para a gente a partir de agora, né, Ana Rosa? da vida. É, não, e a gente precisa o quê? Cuidar da nossa emoção. Então, a gente está falando aqui do espírito, que eu acho que às vezes acaba tendo muito mais facilidade com estudo, digamos assim, intelectual, cognitivo, que é o quê? Abrir o livro, ler, fazer uma apostila, decorar, memorizar alguns conceitos espíritas. Às vezes isso parece ser mais fácil do que a gente conseguir mudar a nossa emoção, mudar o nosso pensamento, se educar intimamente. Por isso que a gente costuma falar, eu costumo brincar que o espírito de verdade ele foi muito sábio, ele conhecia como é que o cérebro funciona. Ele sabe como é que o cérebro da gente funciona. Se a gente colocar o amor na frente de tudo, qualquer instrução, informação que vier, ela vai vir com outra roupa, com outro olhar, com outra entonação de voz. Então, a doutrina espírita, ela é uma, ela não é um conhecimento como é um conhecimento acadêmico, né, que eu posso ir pra lá pra faculdade, estudar uma matéria e pra minha casa e aquilo não mudar a minha vida. Não é pra ser assim. A doutrina espírita, ela é para a nossa transformação moral e pra desenvolver a nossa felicidade. Então, a gente precisa, a gente precisa olhar o conhecimento espírita, antes de tudo, construindo esse amor nas relações, no cuidado com o outro, no acesso, na paciência, no carinho, na dedicação. e toda informação que vai vir depois, ela vai vir para o nosso benefício. Então, a gente pode concluir que não existe essa separação tão radical quanto a gente imagina. inclusive, a gente pode dizer que a pessoa que está, por exemplo, no centro distribuindo a sopa, ela está se instruindo e assim como aquela pessoa que também está ali no estudo, ela pode estar amando. Não é verdade? O amor e a instrução, elas podem estar percorrendo ambos os trabalhos do centro espírita. Não é verdade? Isso, isso. Isso é que é o mais bonito, não é? Isso é lindo. E ao mesmo tempo, também, a gente entender que nós não somos razão e emoção. Essa separação, razão e emoção, ela é uma separação didática que a gente fez. Nós somos tudo junto. Nós somos tudo. Nós somos uma coisa só. A gente é que fica nomeando, né? Isso, aquilo, aquilo, aquele outro. Não, mas a vida ela é um conjunto, é uma integração das coisas. Ana Rosa, a gente já chegou aqui no encerramento do nosso programa e eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos ver, né? A gente não promete para a próxima semana, mas a gente em breve, vamos ver se a gente consegue fazer uma continuação desse tema, não é verdade? Eu vou pedir... Quem está nos ouvindo, manda suas impressões, né, Roberto? Quem gostaria de saber sobre isso? Eu vou pedir... Manda aqui para o e-mail da rádio. Para a Ana Rosa mandar fazer para a gente depois um como fazer exercício, porque a Ana Rosa sabe mais sério de exercício. E eu vou dar mais uma dica aqui para o nosso ouvinte. Você pode entrar no YouTube do TV Serg, e você vai encontrar esse estudo que a Ana Rosa deu, Casa Espírita, Lugar de Cuidado. É um vídeo só com a... É um vídeo muito curtinho, onde a Ana Rosa vai falar um pouquinho sobre isso e tem algumas imagens, tá bom? Então, YouTube TV Serg, você vai procurar o vídeo Casa Espírita, Lugar de Cuidado, e ele está dentro da playlist de unificação, tá bom? E aí você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre isso. Ana Rosa, agora vamos para a nossa meditação. Muito feliz, né, Ana Rosa? Ah, foi ótimo, Roberto. Foi ótimo. A gente gosta, a gente gosta, então mais vezes atendemos nossos ouvintes. É, a gente espera que vocês estejam gostando, porque assim, esses assuntos, esses temas, eles nos motivam bastante, né? Então, muito obrigado, Ana Rosa, eu deixo vocês aqui com os ouvintes no momento de meditação, visualização, de prece, de interiorização. Então, obrigado. Meditação. Então, queridos amigos, após esse momento de conversa, esse momento de trocamos impressões sobre a doutrina espírita, sobre a espiritualidade e a nossa saúde, nós temos esses pequenos minutos de interiorização, onde nós fazemos uma visualização, fazemos uma prece. Então, pedimos a você que se puder dê uma pausa nas demais atividades, desligue o toque do celular, desligue a televisão e se concentre um pouquinho. Se você estiver dirigindo, melhor você fazer o exercício um pouquinho depois. Mantenha a sua atenção na direção. Vamos inspirar, expirar calmamente, vamos pensar no nosso cérebro. nós falamos hoje de como as emoções e sentimentos, eles influenciam a maneira como nós percebemos as coisas. As nossas emoções dão colorido a realidade que nós percebemos à nossa volta. Então, vamos nesse momento lembrar de André Luiz, livro Mecanismos da Mediunidade. Lembrar que no alto da nossa cabeça nós temos um centro de força que é o coronário. Ali, no lugar onde eu seria uma coroa, coronário. Através dele, nós nos conectamos com os planos superiores. Através dele, recebemos inspiração, recebemos energia que vem de planos superiores. Então, nesse momento, vamos imaginar no alto da nossa cabeça como se fosse uma luz, uma pequena estrela de amor, de bem-estar. E essa estrela de amor, de bem-estar vai radiando sua luz por toda a nossa cabeça, beneficiando o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ajudando no equilíbrio entre os neurônios, dos neurotransmissores, limpando, limpando qualquer resquício do estresse, do cansaço, ou qualquer coisa que não esteja fazendo bem ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso. é através do nosso perispírito, da saúde do nosso corpo perispiritual, que a saúde do corpo se estabelece. Então, vamos deixar que essa energia de paz, de calma, de bem-estar, vai se se instalando, se espalhando, se espalhando, pela nossa cabeça, se espalhando, pelos nossos olhos, nossos ouvidos, através dos olhos e dos ouvidos, tantas emoções são despertadas pelo que vemos e ouvimos, vamos, nesse momento, deixar que os nossos olhos sejam tratados, que os nossos ouvidos também, e que o nosso sistema nervoso receba, paz, tranquilidade, equilíbrio, vamos deixar que essa luz, essa luz de bem-estar, essa luz de conexão com o plano espiritual superior, que vem entrando pela nossa coroa, pelo centro vital coronário, por esse centro de força que vai tratando nosso cérebro, nossos olhos, nossos ouvidos, toda nossa cabeça, estabelecendo o pensamento claro, restabelecendo o pensamento rápido, restabelecendo o equilíbrio entre as emoções e o raciocínio, e o raciocínio, vamos inspirar e respirar, vamos deixar que essa luz desça mais um pouquinho, iluminando nosso pescoço, nosso tórax, e chegue na área do coração a outro centro vital, que é o centro cardíaco, André Luiz nos diz que ali também atividade de muita importância acontece, nossas emoções, além de controlar toda a circulação do corpo, os batimentos do coração, então vamos deixar que essa luz vá tratando nosso cérebro, iluminando a nossa cabeça, descendo pelo pescoço e ombros, até o nosso coração, até o centro de força cardíaco, e vamos mais uma vez lembrando André Luiz, deixar que as emoções sejam restauradas, que as energias de cura, de bem-estar, que vêm do plano superior, sejam nesse momento presentes no nosso coração, estabelecendo o equilíbrio do nosso corpo perispiritual, nosso corpo de energia, e assim reequilibrando nosso corpo físico, pensamento, razão, emoção, saudáveis e equilibrados, vamos inspirar e expirar, inspirar e expirar, e vamos agradecer, agradecer pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental, e pela nossa saúde espiritual, agradecer a Deus, aos amigos espirituais, que cuidam de nós incansavelmente, e agradecer também a bênção do cérebro saudável, sistema nervoso saudável, do coração saudável, e do equilíbrio, do funcionamento, do nosso corpo perispiritual, do nosso corpo de energia, vamos ser gratos, por estarmos sendo cuidados, e amados, por tantos amigos, mentores, espíritos amigos, que desejam o nosso bem, e nos apoiam tanto nessa encarnação, vamos inspirar, expirar, e com esse sentimento de gratidão, abrir os nossos olhos, com grande sorriso, queridos amigos, até a próxima semana. Medicina e espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Música 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 Música